Em maio, o mercado de trabalho no Brasil fechou mais de 331 mil postos de trabalho com carteira assinada. Essa foi a diferença entre as contratações e demissões no período. Mas houve uma leve reação no número de contratações, segundo os dados do Caged. E para continuar evitando novas demissões, o Ministério da Economia deve prorrogar o BEM, aquele programa que complementa salários para manter empregos. O saldo do Caged de maio mostra uma reação da economia aos problemas trazidos pela pandemia do novo coronavírus. As demissões diminuíram e as contratações aumentaram 14% em relação a abril. Ainda que o maior problema seja a redução do ritmo de contratações, já começamos a ver uma reação também no que toca às contratações. Em maio, a construção civil e a agricultura registraram o maior número de admissões. Já os desligamentos aparecem em maior quantidade no comércio, seguido da indústria e do setor de serviços. A Covid-19 foi a responsável por um volume grande de demissões a partir de março. E no acumulado do ano, o Brasil registra a perda de 1 milhão 487 mil vagas. O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda evitou que este número fosse ainda maior. E por isso, o Ministério da Economia anunciou que deve ser prorrogado. Tudo indica que faremos a prorrogação por mais dois meses a questão da suspensão e por mais um mês a redução de jornada. Com o benefício, já foram celebrados 11 milhões de acordos e 9 milhões de postos de emprego foram preservados. Como o da Cristiane, que trabalha num restaurante e teve o contrato suspenso durante a pandemia. Esse foi o momento que me deu mais segurança, de que após essa pandemia, o meu trabalho está garantido. Que mesmo que eu receba um valor diferente com esses acordos, eu vou estar empregada.